...no mês do terceiro ano, tudo bem com vocês? Olha só, nós vamos iniciar nossas correções, certo? No nosso caderno de atividades, essas correções vocês poderão utilizar para estudar para as nossas avaliações, ok? Então, vocês vão assistir as aulas de correções do caderno de atividades para relembrar o conteúdo, tudo o que vimos durante esse segundo bimestre, combinado? Então, vamos lá! Olha só, na página 15, nós vamos falar um pouquinho sobre sílaba tônica. O que mesmo é uma sílaba tônica? É a sílaba mais forte de uma palavra. É quando eu pronuncio essa sílaba com mais intensidade. Quando eu digo janela, o né teve mais intensidade. Então, pronunciei um pouco mais, coloquei um pouco mais de força para pronunciar essa sílaba. Então, isso é uma sílaba tônica, ok? Então, olha só. Na questão 6, suplinha a sílaba tônica das palavras do quadro. Então, olha só. Boneca. Boneca. O né, ok? Carruagem. Carruagem. O ar. Girafa. Eu pronunciei o rá com mais intensidade. Olha só. Então, a sílaba tônica da palavra girafa é rá. Relâmpago. O lã. Cati. O que? Garrafa. O rá. Maracujá. O já. Lembrando que quando a sílaba já tem um acento, nós já podemos identificar que essa sílaba, ela é a mais forte da palavra, certo? Lâmpada. O lã. E já tem um acento aqui também, não é? Já podemos identificar que seria o lã. Café. Fé. Espetáculo. Espetáculo. O tá. Rápido. O rá. Só o fá. O fá. Ok? Questão 7. Ligue as colunas a seguir para definir a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Então, nós estudamos que a sílaba tônica, né, ela tem uma classificação que podemos chamar de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, quando é que eu sei, professora, que uma palavra é a sílaba tônica, é a última. Como a sílaba tônica, como, olha só, cá, fé, a última sílaba é a mais forte, certo? Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Olha só, eu tenho aqui janela. Quando eu pronuncio janela, janela. Então, a sílaba mais forte é a uné. Olha só, sempre contando de trás para frente, do final para o início. Olha só. Última, penúltima. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, eu tenho uma paroxítona. Propanoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Olha só, eu tenho uma palavra médico. Qual é a sílaba mais forte? Médico. Então, eu tenho, olha só, última, penúltima, antepenúltima. Por isso, médico é uma palavra proparoxítona. Questão outro. Considerando a posição da sílaba tônica, classifique as palavras da antiguidade 6, aquelas palavras lá da questão 6, que circulamos a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Escreva-se no quadro a seguir. Então, olha só. Maracujá é uma oxítona, porque a última sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Café. Café também é uma oxítona, porque a última sílaba é a sílaba mais forte da palavra, a sílaba tônica. Caqui também e sofá. Paroxítonas, boneca, porque quando eu pronuncio boneca, a sílaba mais forte, olha, boneca. Última, penúltima, tá? Carruagem, carruagem. Carruagem, então é o A, a sílaba mais forte da palavra. Girafa, girafa, urrá, também é a penúltima sílaba. Garrafa, lembrando que garrafa, olha só, o R e R não podem ficar juntos quando fazem a separação das sílabas, certo? Então, olha só, garrafa. E qual é a sílaba mais forte? Garrafa, só o R aqui, R e R, certo? Propanoxítonas, relâmpago, o lã, olha só. Última, penúltima, antepenúltima. O lã é a sílaba tônica dessa palavra. Lâmpada, o último, penúltima, antepenúltima. O lã é a sílaba tônica da palavra lâmpada. Aí nós temos também espetáculo e rápido. Agora, sobre a acentuação das monossílabas. Então, vamos lá. Questão 9, página 16, tá? Lê as palavras a seguir. Sol e Lua. Letra A. Agora, separe-as em sílabas. Então, olha só, sol não separamos. É uma monossílaba, ok? Já a palavra Lua, nós temos duas sílabas. Lua, A. Letra B. Assinale a alternativa com a meta em relação a essas palavras. A palavra Lua é uma monossílaba. Não, nós vimos que a palavra Lua é uma palavra de sílaba. A palavra Sol é uma monossílaba. Sim. Tanto Sol quanto Lua são palavras monossílabas. Não. Sol é monossílaba e Lua de sílaba. Questão 10, leia essas palavras monossílabas, tá? Dó, Pés, Só, Pós, Chá, Ré, Já, Nó, Mas, Vê e Lá, ok? Complete as vacunas na frase. As palavras monossílabas, tônicas, são acentuadas quando terminam em A, E e O, seguidos ou dão de S. Podemos observar aqui, olha só. A, nós temos a palavra Chá. Com E, nós temos a palavra Ré. Com O, nós temos a palavra Dó. Questão 11, rescreva as palavras a seguir e acentuia-as quando necessário. Olha só. Má, sabemos que tem um acento, certo? Acento agudo. Pás não tem acento. Sol também não. Dó, vamos acentuar aí com o acento agudo. Vês não tem acento. Lá, também tem acento. Luz não. Flow também não. Pás tem um acento agudo. Mês, o acento circunflexo. Nós, acento agudo. E vós não tem acento. Olha só, pessoal. Agora, na página 17, nós temos cobre montada. Olha só. Instruções de montagem. Leia esta instrução de montagem. Você vai precisar de 5 tubos de papel higiênico, cola, papel cartão, colchetes, fita crepe e tinta colorida. E aí, como ficou a cobra encantada de vocês, hein? Então, olha só. Primeiro passo. Corte os tubos de papel ao meio e recorte cada metade como mostra a figura. Dois. Faça um furo de cada lado. Então, olha só. Vocês vão fazer um furinho desse lado. Aqui também, do outro lado. Em cima e embaixo dos tubos de papel. Três. Para a cauda, faça um cone de cartão, fure dois lados e enrole prendendo com fita. Então, está mostrando aqui o exemplo. Quatro. Recorte a cabeça e a língua. Fure e enrole a cabeça, prendendo com fita adesiva. Cinco. Começando pela cauda, encaixe e prenda cada parte da cobra passando os colchetes pelos furinhos. Olha só. Aí, o número seis. Desenhe todos os detalhes da cobra com lápis. Depois, pinte colorido. Para brincar, segure-a pela cauda. Ela se move sozinha. Bem interessante. Questão três. A instrução de montagem está ensinando como montar um brinquedo? Sim. Ensinando como usar o brinquedo em um jogo coletivo? Não. Que brinquedo a instrução ensina a fazer? Uma cobra de papel, né? A cobra encantada. Questão quinze. A quem se destina essa instrução de montagem? As crianças, não é? Questão dezesseis. Quais são os materiais necessários para montar a cobra? Então, olha só. Vocês utilizaram cinco tubos de papel higiênico, cola, papel cartão, colchetes, fita crepe e tinta colorida. Certo? Dezessete. Observando passo a passo, podemos afirmar que as imagens que o acompanham não são necessárias? Será? Justifique sua resposta. Não. As imagens esclarecem alguns detalhes importantes para a confecção da cobra. Essas imagens, elas nos ajudaram a confeccionar a cobra direitinho. Questão tesoura. Após ler... Desculpa, pessoal. Após ler atentamente as instruções, relacione as colunas, indicando para que servem cada material. Então, olha só. Tubo de papel higiênico, serviu para montar o corpo da cobra. Papel cartão, fazer a cauda da cobra. E também fazer a cabeça da cobra. Olha só, pessoal. Agora, na página 19, questão 19. Os indígenas utilizaram muitos elementos da natureza para reproduzir as mais diferentes cores. O que você acha de aprender a fazer a própria tinta? Para isso, destaque do material de apoio, os trechos do passo a passo e coles ao lado das imagens correspondentes. Então, olha só. A tia Janaína foi lá no material de apoio, destacou e colou o passo a passo de cada imagem correspondente, ok? Então, olha só. Na primeira imagem, que tem o fogão, a panela e os demais objetos, vocês colocaram. Você vai precisar dos seguintes instrumentos. Panelas, fogão, água, pincéis, papel e forminhas de alumínio. Para obter as cores propriamente ditas, tenha em mente o seguinte, nozes da marrom, casca de abacaxi bem maduro da amarelo, beterraba da vermelho ou rosa, dependendo da quantidade por litro d'água, cenoura da laranja e grama da verde. O segundo passo, recolha o material e chame um adulto para ajudar nessa etapa. Peça a ele para colocar cada alimento ou planta em uma panela separada, com água e leve ao fogo até que esse líquido assuma uma tonalidade forte. Lembrando que vocês devem fazer com o auxílio de um adulto. Em seguida, deixe esfriar e a última etapa, o último passo, depois despeje cada tinta em forminhas separadas e pronto. Você já pode começar a criar, certo? Então, pessoal, agora na página 20, nós temos substantivos coletivos. Vamos relembrar o que são substantivos coletivos? Olha só, substantivo coletivo são as palavras que, mesmo no singular, dão nome a alguma coleção ou a alguma reunião de objetos ou seres. Então, mesmo estando no singular, representa vários seres reunidos ou vários objetos reunidos, certo? Então, olha só, na questão 20, nós temos a seguinte proposta. Preencha a cruzadinha, com os substantivos coletivos correspondente às palavras da lista a seguir. Utilize o dicionário quando achar necessário. É importante sempre estar consultando o dicionário. Então, letra A, nós temos a palavra lobos. O substantivo coletivo de lobos é alcateia. Se você escreveu alcateia, você acertou. Porque, olha só, mais lobos reunidos, não é? Forma um alcateia. Letra B, selos. Então, o substantivo coletivo de selos é coleção. Letra C, ilhas. Qual será o que vocês escreveram aí, hein? Relação ao substantivo coletivo de ilhas. Se você escreveu A e pélago, você acertou. Então, o substantivo coletivo de ilhas é arquipélago. São várias ilhas próximas, certo? Uma das outras. É letra D, obras de arte. O substantivo coletivo de obras de arte é galeria. Então, várias obras de arte, a exposição, nós temos uma galeria. Letra E, cães. O substantivo coletivo de cães, olha só, matilha. Essa palavra matilha está no singular, mas indica vários cães reunidos. letra F. Nós temos filhotes. O substantivo coletivo de filhotes é ninhada. Ninhada de pintinhos, certo? G. Nós temos a palavra gafanhotos. Então, o coletivo de gafanhotos é nuvem. Vários gafanhotos juntos, passando de repente, nas plantações. Então, nós temos uma nuvem de gafanhotos. Letra H. Soldados. O substantivo coletivo de soldados, tropa ou batalhão, ok? E, nós temos a palavra estrelas. Então, o coletivo de estrelas é constelação. Várias estrelas formam uma constelação. Certo, gente? Palavras com S e SS. Questão 21. Complete as palavras com S ou SS. Olha só. Letra A. Nós temos a palavra recurso. Recurso tem apenas um S. Olha só a regrinha. Uma consoante e uma vogal. Então, quando o S estiver entre uma consolante e uma vogal, nós vamos escrever o único S, ok? Letra D. Mi, sa. Olha só. Nós temos uma vogal e outra vogal. Quando isso acontece, nós vamos colocar SS. S. Mi, sa. Está entre vogais e o som de S. Letra C. Seda. Nós vamos colocar apenas um único S. Por quê? Não existe palavras iniciadas com dois S. Assar. Está entre vogais e o som pronunciado é de S. Aniversário. apenas um único S. Porque antes dele tem uma consolante e depois uma vogal. Lembra da regrinha? Tosse. Uma vogal mais outra vogal. E quando pronunciamos a palavra tosse, pronunciamos o som de S. Pensamento único S. Olha só. Uma consoante e uma vogal. Quando isso acontece, nós vamos utilizar apenas um único S. H. Passarela. Nós temos também uma vogal e outra vogal. E a pronúncia é de S. Conselho. Único S. Porque nós temos uma consolante e depois uma vogal. Passou. Vogal, vogal. Tem um som de S, então vou utilizar dois S. Questão 22. Pesquise em uma revista, em revistas ou jornais, palavras escritas com S e S de acordo com o que se impede a seguir. Recorte as palavras que você encontrou e colhe os respectivos fatos. Se você não conseguiu encontrar nem revistas, nem jornais, vocês podem escrever, tá bom? Então, olha só, a tia não vai colocar algumas palavras como sugestões, mas pode ser várias outras. Então, S é o início da palavra. Sino, saco, sapato, sandália, selva e serpente. S é o início de sílaba e no meio da palavra. Então, nós temos aniversário, está no início de sílaba e no meio de uma palavra. Absurdo, ansiedade, cansaço e consulta, certo? Agora, S no meio da palavra. Então, coloquei algumas palavras aqui como sugestão. Passado, pássaro, pêssego, assado, missa, amassar, entre outras. Tchau. Tchau.